Heróis da oração Sem a oração, Noé não teria construído a arca. Abraão não seria pai da fé. Isaac não teria recebido uma virtuosa esposa. Sem a oração, Jacó não seria Israel. José não teria vencido. Moisés não seria grande como líder, se o seu lugar preferido não fosse o Monte Oreb, Monte da oração. Sem a oração, Elias não seria o homem do fogo. Eliseu não seria movido pelo sobrenatural de tal forma que até nos seus ossos haviam são. Sem a oração, Ana não teria tido um filho. Salomão não seria o homem mais sábio da terra. Sem a oração de Josué, o sol não teria parado. Sem a oração, Neemias não seria o grande construtor do muro de Jerusalém. Os três jovens hebreus não seriam libertos da fornalha. Daniel não seria milagrosamente guardado ao ser lançado na cova dos leões, se não fosse o homem de oração. Assim como os heróis da fé, Sejamos também heróis da oração.